Tocantinópolis O perdão é time forte, sabe ganhar e perder, sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar, sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar. Time de jovens leva a bandeira na mão, e a mancha verde contribuindo, incentivando o timão, sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar. Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar. Tocantinópolis, queremos te promover, esse perdão é time forte, sabe ganhar e perder. Tocantinópolis, queremos te promover, esse perdão é time forte, sabe ganhar e perder, sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar. Time de jovens leva a bandeira na mão, e a mancha verde contribuindo, incentivando o timão. Time de jovens leva a bandeira na mão, e a mancha verde contribuindo, incentivando o timão, sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar. Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar. Música 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 Tchau.